De volta com a Lerge Entrevista hoje com Abel Fiorotti, autor do livro Money, que é um guia para os brasileiros que querem emigrar para os Estados Unidos e querem ficar com todo o seu dinheiro no seu bolso. Já que o Abel, fomos para o intervalo falando isso, aconteceram problemas justamente por não existir obra semelhante em português no Brasil para nos orientar. Então, Abel, conta para a gente o que aconteceu de errado contigo e o que o brasileiro que quer emigrar hoje pode evitar a partir da leitura do seu livro, que depois até eu vou comentar, ele já virou curso online, mas isso é para depois. Conta para a gente. Maravilha, Cláudia. Então, são várias as decisões que o imigrante, às vezes, como você mesmo disse, por desconhecimento, ele tomou. No meu caso, mesmo sendo profissional da área financeira, na área profissional e na área acadêmica, eu cheguei aqui e cometi vários equívocos. A compra do carro foi o primeiro, a primeira decisão equivocada, eu comprei um carro à vista, eu poderia ter feito um lease, um financiamento, acabei comprando um carro à vista, do ponto de vista financeiro, eu tive perdas do ponto de vista de custo de oportunidade que não valeu a pena. Outra coisa que é engraçada até aqui, que aconteceu comigo e hoje eu não consigo compreender, foi, eu operava no Brasil, eu investia na Bolsa de Valores brasileira e, logicamente, quando eu vim para cá, eu continuei investindo na Bolsa brasileira, morando aqui nos Estados Unidos, porque eu não conhecia como funcionava a Bolsa americana. E, com isso, eu perdi inúmeras oportunidades. Quando caiu a ficha que eu comecei a pesquisar, estudando também no mestrado e fazendo toda a preparação, eu falei, poxa, mas o mercado americano, ele é maior, ele é mais seguro, ele é mais regulado e ele tem muitas oportunidades. Então, todo o risco que você corre ao investir em uma renda variável, que existe risco quando você investe, por exemplo, em ações, nas estoques, porque é uma renda variável, o preço da ação pode subir e cair. Além de todos os riscos inerentes, eu tinha ainda o risco cambial que eu estava correndo, porque o dólar subiu demais. Então, eu vi o meu dinheiro, eu perdi muito dinheiro por isso. Quando caiu a ficha que eu falei, não, eu não vou mais investir no Brasil. Eu moro nos Estados Unidos, meu custo é em dólar, minha despesa é em dólar, porque eu tinha um rendimento, eu nem estava ganhando por causa do dólar, eu estava tendo rendimento em dólar negativo e tendo que trazer o dinheiro do Brasil para os Estados Unidos. Com a conversão e com a perda de rentabilidade, que mesmo que eu conseguisse uma rentabilidade relativa no Brasil, quando eu transferia para o dólar, eu não estava conseguindo nada. Eu caí uma ficha, eu falei assim, não, eu tenho que mudar a situação. Aí fui a fundo estudar o mercado americano, comecei a aprender e aí, paulatinamente, eu transferi toda a minha carteira. Hoje eu tenho zero de exposição na Bolsa Brasileira. 100% do meu capital é investido aqui nos Estados Unidos, investimento financeiro. Eu tenho imóveis ainda no Brasil, mas investimento financeiro 100% nos Estados Unidos, porque, no meu ponto de vista, não faz sentido, se você mora nos Estados Unidos, investir no Brasil. Ah, Bel, você é contra o investimento no Brasil? Não, eu não sou contra. Você pode, mas você tem que entender que se você mora nos Estados Unidos, sua moeda é o dólar. Toda vez que você for calcular desempenho, você tem que calcular em cima da sua moeda, que é o dólar, já que você mora nos Estados Unidos. Então, esse foi um outro equívoco. Por que eu vejo que ainda hoje eu encontro muitos brasileiros investindo no Brasil? O que acontece muito aqui, Claudio? O cara trabalha duro, ganha dinheiro. Ele pega o dinheiro dele suado, trabalhado, manda para o Brasil, manda para o Brasil. Mais uma vez, não me entendam mal, eu não sou contra o investimento no Brasil. O Brasil tem ótimas oportunidades. Mas pense bem, se você mora nos Estados Unidos, você faz sua vida aqui, não faz sentido você pegar 100% do seu dinheiro e mandar para o Brasil, do meu ponto de vista. Você tem que ter uma reserva em dólar, você tem que ter um capital, um portfólio aqui em dólar. Eu tenho investimentos no Brasil? Tenho, tenho. Só que a grande parte dos meus investimentos estão aqui nos Estados Unidos. É, porque o processo de conversão para a ida e para a volta, que existe essa perda. Quer dizer, quando você converte de dólar para real e de real para dólar, para se recapitalizar e poder gastar o seu dinheiro, você perde duas vezes. Então, o ganho tem que ser absurdo para poder compensar isso, né? É, tem que ter uma... Exatamente. Você tem que ter um potencial de ganho muito grande para poder estar sujeito, como eu disse. Além de você estar exposto ao risco inerente de uma renda variável, que é extremamente volátil, você ainda tem o risco cambial e o risco de transferência, como você falou, da equipe para lá e de lá para cá. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, a compra do carro, o investimento na Bolsa Brasileira no início, depois que eu fui mudando, vai levar um tempo até eu transferir tudo para cá. Sempre fica naquela, né? Questão da raiz. Eu entendo que é cultural. Você é mais familiarizado com o Brasil, então você vai levando um tempo para ter que desmamar, né? Que fala devagarzinho. Não sei se o termo correto é esse, mas algo relativo. Então, você vai gradativamente transferindo outras decisões, aluguel e casa. Tudo isso eu relato no livro, Cláudia. Tudo está no livro e também no curso, como você mesmo disse. Eu escrevi o livro, lá eu abordo desde como o imigrante tem que fazer um orçamento, calcular o balanço patrimonial pessoal, calcular a riqueza. O que é a riqueza? O que ele tem de ativos menos o que ele tem de passivo. É o que sobra. Ele vai listar tudinho. E no curso eu dou planilhas, onde ele pode baixar e preencher com os números dele. No livro tem exemplos de planilha, tem exemplos de como ele fazer o cash flow. Então, está tudo escrito aí no livro. No livro também eu abordo... Aqui você explica compreendendo o mercado financeiro dos Estados Unidos, administrando seu crédito e tomando boas decisões financeiras. e preparando-se para investir nos Estados Unidos. Isso causa muita curiosidade. Quer dizer, existem maneiras totalmente antagônicas às do Brasil? Existe alguma coisa que você possa dizer de original para a gente? Até para instigar o nosso espectador a comprar o livro? Eu não diria antagônicas porque o Brasil segue muito os Estados Unidos. A questão regulatória, institucional, o Brasil praticamente é cópia. Se você pegar a lei de sociedade anônima do Brasil, segue basicamente a lei americana. Se você pegar a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, praticamente é um espelho do SEC, que é o Securities Extended Commission, aqui nos Estados Unidos. Então, é tudo muito parecido. Qual é a diferença? Tamanho. Você tem que ter consciência que a economia americana é 14 vezes maior que a do Brasil. Só o PIB da Flórida é metade do PIB brasileiro. Mais da metade, por questão do cambial. A Califórnia, em termos econômicos, é maior que o Brasil. Só o estado da Califórnia. Então, nós estamos falando de tamanho diferente. Enquanto no Brasil você vai investir na Bolsa brasileira, você vai ter lá, sei lá, 300 empresas, aqui nos Estados Unidos você vai abrir uma conta numa corretora? Eu falo isso no livro. Você vai ter 14 mil ativos à disposição. Então, o leque, a possibilidade de portfólio que você pode fazer é muito maior. Tanto hoje que as próprias instituições brasileiras têm incentivado seus clientes a pegar uma parte do capital e investir fora. Por quê? A possibilidade é muito maior. Quando você vê nos filmes, não é mito. Um jovem começou a estudar, fez uma carteira, ficou milionário. É possível. Porque tem muitos ativos. Se ele estudar a fundo, montar uma carteira, uma filosofia, uma tese de investimento que dê certo, ele pode realmente prosperar muito rapidamente. depende do talento, do esforço e do como saber investir adequadamente. Então, no livro eu abordo... Agora, aonde buscar essa corretora, vamos dizer? Porque no Brasil a gente tem nomes conhecidos, não vou falar aqui. Mas aqui existem vários lugares, algumas até que são sócias minoritárias em bancos privados. Funciona da mesma maneira nos Estados Unidos? Quer dizer, você opera através de uma corretora? Então, você teria que procurar uma corretora fidedigna e que você, como consultor financeiro, você recomendaria? Quer dizer, no seu curso, as pessoas que forem adquirir, elas podem ter esse tipo de informação? Sim. Inclusive, no livro tem lá. Eu tenho vários websites onde eu indico corretoras. Inclusive, hoje, tem corretoras aqui, aqui nos Estados Unidos, com base em Miami, que tem helpdesk em português para atender o investidor brasileiro. Se eu puder, eu posso até citar o nome, que é a Avenue. Pode. E é do Roberto ali, Avenue. Avenue. De Avenida, né? É, de Avenida. A Avenue, ela fica aqui em Miami, o proprietário é o Roberto Lima, um amigo, e ele era antigo, ele participava de uma grande corretora no Brasil, aí ele vendeu a parte dele, veio para os Estados Unidos e montou essa corretora. Ele é especializado para atender o investidor brasileiro, tá? Para você ter ideia, ele atende em português, ele tem um helpdesk em português, mas é uma corretora registrada nos Estados Unidos. Então, o brasileiro pode pegar, abrir sua conta, tem um pessoal que vai atender em português, não tem desculpa mais, entendeu? Inclusive, o câmbio ele faz, o cara coloca em real, já transfere na hora em dólar. É a mais barata? Não. Você tem opções melhores aqui nos Estados Unidos? É, mais baratas? Vamos dizer melhores, né? Mais baratas? Sim, tem. Só que aí tem questão de documentação, ele facilita. Como ele facilita para o brasileiro que está no Brasil, acaba que compensa quando se avalia o custo-benefício. Mas hoje está muito, eu estou citando um exemplo, mas existem outras, tá? Sem contar hoje as fintechs, onde que a pessoa pode ir pelo smartphone e comprar ativos aqui na Bolsa Americana. Está muito fácil, Claudio. Não tem desculpa hoje. Se você fizer qualquer search no Google, você vai ver inúmeras possibilidades. E sim. É, mas o negócio, Abel, não é só ter a possibilidade. Eu estou vendo aqui, estou folheando o livro enquanto falo contigo. Realmente, é uma riqueza de informações. É muito fácil, né? Até para o leigo, acho que o objetivo teu era esse mesmo, que qualquer pessoa pudesse ler e entender, e participar, compreender e ir para aí e conseguir. Acontece que como a gente faz para confiar, né? Então, assim, você, as dicas que você dá, você se, você buscou, se certificar de que essas empresas, elas não vão ser daquelas... Lembra do boi gordo, que sumiu com o dinheiro de todo mundo? Ótima pergunta. Veja bem, quando a gente fala de securities, aqui nos Estados Unidos, é muito sério. O governo, o mercado americano é o mais regulado do mundo. Se você certificar que aquela corretora, se você entrar no site da FIWARE, eu coloco no livro também. Você vai no site da FIWARE, se tem um registro, é uma corretora fidedigna, você pode confiar. Está sobre o marco regulatório dos Estados Unidos, ok? Está sobre a regulação do SC. O SC é um braço... Como é que escreve FIWARE? F-I-N-R-A. 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 Ok? É uma entidade autorreguladora. Se ela tiver registro lá, ela é fidedigna. Está todo... A corretora nos Estados Unidos, a gente chama de broker dealer, tá? E é uma corretora de valores, e ela precisa ter o registro na FIWARE, que é regulada pelo SC. É como se tivesse um registro na CVM americana. Se não tiver registro... Entendi. Tem algum problema, ok? Entendi, ok. Você pode se sentir seguro, porque quando a gente fala de regulação, o que significa regulação? Respeitar o direito dos minoritários. Daquele... Já achei, ó. Pequeno. Já achei aqui. Vou te dizer até a página. Página 157. A FINRA é uma entidade privada que atua na regulação das corretoras de valores imobiliários nos Estados Unidos. Trata-se de uma autorreguladora, uma vez que a FINRA pertence às próprias corretoras de valores. A SEC e a FINRA são instituições muito importantes no mercado financeiro dos Estados Unidos. A SEC é o SC. Está aí. Isso aí. Está aí. Então, se tem registro, fica tranquilo. Pode ficar tranquilo, pode fazer. Inclusive, existe um fundo garantidor, tá? De até 500 mil dólares. Se o caso da corretora quebrar, esse fundo, ele vai cobrir. Na verdade, é uma empresa de investimento, né? O SIPC. E funciona como aqui, você tem os corretores. Quer dizer, aqui existem... Existe a grande, vamos dizer, a grande holding, né? Que é o guarda-chuvão. E debaixo delas existem escritórios de pessoas como você, que são aqui chamados de assessores de investimento. Isso existe aí também? É, só que aqui é um pouco diferente, né? Aqui existe, funciona, mas chama de financial advisor, o nome do profissional. E só que se você quiser comprar e vender direto na corretora, a corretora vai te dar um atendimento. Aliás, o modelo de agente autônomo, que é o modelo que é usado no Brasil, foi inspirado no modelo do Charles Schwab aqui nos Estados Unidos. Inclusive, foi o modelo que eles se espelharam. Muito do que tem no Brasil, gente, vocês têm que entender isso, é o que já existe aqui há muito tempo. Hoje fala-se muito em fundos imobiliários aí no Brasil. Fundos imobiliários, eu falo no meu livro, são os REITs, que é Real Estate Investment Trust, que são os fundos imobiliários aqui nos Estados Unidos, que foram desenvolvidos na década de 60. Porque no Brasil, acho que tem 10 anos que começaram a se popularizar. Então, o Brasil faz muito o quê? Vem nos Estados Unidos, pega a tecnologia e implanta no Brasil. Então, muito do que existe hoje no Brasil nada mais é do que uma aplicação do que já vem existindo há muitos anos. Só que aqui, no que diz respeito ao atendimento financeiro, varia um pouco. E aqui tem a figura do Financial Advisor, que não é um assessor. Na verdade, ele é um consultor mesmo, um gestor de carteira. O Financial Advisor aqui nos Estados Unidos seria o equivalente ao gestor de carteira no Brasil, que chama CGA. Não é o assessor que só pega a ordem, não. É o gestor mesmo, que monta o portfólio, que cria estratégia diferente. Tá bom? E que pensa, né? Que faz aquela teoria fundamentalista, que vai acompanhando as ações e vendo... Cria tese de investimento, estratégia de compra. É diferente do assessor que só pega a ordem. O assessor é um pouco meio que atendimento ali. Ele atende o cara, faz a ordem, comprou, vendeu. Alguém em cima dele passa as diretrizes, né? A corretora. Agora, devido ao sucesso, da clareza do seu livro, você decidiu tornar Money um curso online, onde você tem 15 capítulos que você fala com muita clareza, com muita leveza e com muita simpatia, que eu já tive a oportunidade de assistir, explicando capítulo a capítulo. O que que te motivou? Quer dizer, você fez de uma forma muito profissional. Ele é feito num estúdio, igual o nosso aqui. Você tem a luz adequada, o áudio adequado. Como é que foi isso? Então, surgiu de maneira, assim, eu diria... Não foi nada planejado. Um dia, num jantar, eu e minha esposa com um casal de amigos, eu tinha presenteado até o livro pra esse amigo, e ele comentou, poxa, Bel, eu comecei a ler seu livro, e eu achei tão legal. Você devia fazer uns vídeos sobre o assunto do livro. Aí eu falei pra ele, sim. Álvaro, o nome dele. Mas, Álvaro, eu tenho vídeos, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho minha rede no Instagram, que eu faço vídeos, lives, etc. Aí ele, não, você tinha que estruturar isso de maneira mais aprofundada. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí, isso foi... Eu moro em Boca, né? A gente estava aqui em Delray Beach. Na volta, no carro, eu e minha esposa conversando, ela falou assim, foi ela que estimulou, poxa, por que você não grava o livro num curso? Vai pro estúdio gravar. Aí eu falei, tá aí, uma boa ideia. A gente estruturou, eu modelei, criei os slides, montei um projeto pedagógico, transformei o livro. Você já não está familiarizado com isso, né? Dando aula aqui, 17 anos, e mais um monte aí nos Estados Unidos? Então, é. Eu tenho essa facilidade, né? Essa expertise de fazer. Eu gosto, não é só de ter isso. Eu gosto de fazer isso. Aí eu peguei, montei todo o projeto, transformei o curso, o livro, perdão, no curso. E aí, lançamos. Está disponível hoje esse curso. Não é um audiobook. Tem gente, ah, é um audiobook? Não, eu não estou lendo o meu livro, tá? É diferente. Eu estou pegando o assunto e estou explicando. Estou dando aula daquele assunto, tá? Estou dando relógio aqui. E como é que o espectador faz para adquirir o seu curso? Ele pode entrar no meu website. Aliás, eu convido a todos vocês que estão assistindo. É o www.abelfiorotikotemudo, né? O meu nome, sobrenome, abelfiorotikotemudo.com. E lá, se você quiser ir direto no site do livro, você vai botar barra money, né? Abelfiorotikotemudo.com barra money. E aí, você vai clicar nesse link e já vai aparecer todas as informações. Tem um vídeo. Tem o que tem o programa. Está tudo lá descrito. Você pode adquirir e ter acesso. A gente utiliza... A gente é parceiro, né? Da plataforma educacional, que é brasileira, da Hotmart. Você pode entrar e você vai ter acesso aos 15... que são referentes aos 15 capítulos do livro. Tem material didático. Tem a pochila. Tem planilhas que você pode baixar lá. Exemplos. Enfim, eu fiz com muito carinho, com muita dedicação. O objetivo é realmente ajudar aquele imigrante, aquele brasileiro que pretende vir para cá, ou que já mora aqui, a progredir, a entender como funciona o mercado, a tomar boas decisões e, com isso, conseguir bons resultados financeiros aqui neste país. Aliás, em se tratando de bons resultados, todo esse processo imigratório teu e da tua família você é um exemplo de um case de sucesso. Afinal de contas, depois do sofrimento, de perder um pouco aquele dinheiro inicial que você contou, da compra do carro e de outras pequenas decisões das próprias ações que você teve, o apego ainda de ficar retido e preso ao Brasil durante um tempo, você é uma... é um caso de sucesso. Afinal, hoje, você atua como executivo financeiro controller de uma multinacional de capital europeu com sede na Europa, obviamente, reportando-se aos headquarters em Israel e na Holanda. Como é que foi isso, Abel? Então, agora, esse ano, né, foi uma proposta no-braining, não tem quando a gente recebe esse tipo de proposta. Eu trabalhava como consultor da minha área financeira, contabilidade aqui nos Estados Unidos, mas no começo desse ano eu recebia que o mercado de trabalho está muito aquecido aqui nos Estados Unidos e é uma empresa com uma estrutura boa, um ambiente de trabalho muito bacana. Eu recebi essa proposta, porque foi uma empresa de recrutamento, na verdade, que tem nos Estados Unidos aquelas empresas como são o Head Hunters, no Brasil também tem. Um belo dia eu recebi a ligação da Stacey, que é uma americana, pediu se eu não queria fazer uma entrevista, eu falei, beleza, por que não? Fui fazer. E aí me convidaram para a entrevista round one, round two, para os diretores lá em Israel e na Holanda, gostaram de mim, fizeram a proposta, eu aceitei, estou trabalhando e está sendo bem proveitoso e positivo, está sendo bem legal. E projetos para o futuro, quer dizer, devido ao êxito de money, qual vai ser o próximo? Credit card, como é que vai ser? Qual é o próximo livro? Você vai fazer um de cartão de crédito, cartão de débito, tem alguma ideia aí? Hoje eu estou focado, eu trabalho nessa empresa como executivo e tenho minha empresa de educação, de cursos online, que entrar no meu website, abelfeorote.com vai vir lá. Eu já desenvolvi seis cursos, eu tenho um projeto de chegar a 15 cursos até o final do ano que vem e eu estou finalizando meu segundo livro, que é um livro que eu estou escrevendo com temas para o imigrante aqui nos Estados Unidos. O money eu escrevi para a família, para lidar da parte financeira, dos investimentos, da mudança. O próximo livro meu vai ser para o empresário, o brasileiro que tem empresa aqui nos Estados Unidos, para saber calcular os impostos, para saber fazer a contabilidade, para saber fazer o planejamento financeiro da empresa, não mais o pessoal, o pessoal está no money. Agora, estou escrevendo para o empresário, porque a maior parte dos brasileiros que estão aqui tem sua empresa, nem que seja dentro de casa, é muito comum. Aqui nos Estados Unidos, você pode ter a sua empresa dentro de casa. Então, agora, eu estou escrevendo para ajudar esse brasileiro que quer melhorar na sua tomada de decisão, que quer fazer a sua empresa render mais, ter mais lucro, otimizar o recolhimento dos tributos. E muitas vezes, eu já constatei, que a maior parte dos brasileiros não tem esse conhecimento. Então, eu vou criar conteúdo, lançar livro, criar curso para ajudar a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos a prosperar, a crescer e a realizar, por que não? O sonho americano. As coisas aí parecem ser mais desburocratizadas. Então, você acha que através dessa sua nova obra, o próprio empresário vai ter, a partir dela, então, condição de ele fazer a sua própria contabilidade, por exemplo, reduzindo o custo dessa empresa? Ótima pergunta, sem sobra de dúvidas. Você não precisa, inclusive, de um contador aqui, porque o nível de obrigações acessórias aqui nos Estados Unidos é bem menor do que no Brasil. Se a pessoa souber, ela pode fazer. Para enviar a declaração de imposto de renda, eventualmente, você vai contratar um profissional. Você também pode aprender ou pode usar softwares aqui nos Estados Unidos, onde você pode encaminhar, mas aí requer um pouquinho mais de base. Mas o legal é que essa base eu estou dando para as pessoas, criando, instruindo e educando. Então, se a pessoa estiver disposta, Cláudia, a estudar e aprender, ela vai poder fazer sim. Um minuto para a sua despedida. Tenho certeza disso. Abel, a gente está chegando realmente no fim. Você tem um minutinho para dar uma frase final, agradecer a sua esposa que você, tão lindamente, já citou algumas vezes, uma família unida é algo a ser realmente aplaudido. O que você tem a dizer para o nosso espectador e para o nosso imigrante brasileiro? Quero primeiro agradecer a oportunidade de estar falando para vocês, essas breves palavras. dizer para você que está no Brasil e pretende vir para os Estados Unidos, nunca desista do seu sonho, é possível, busque, se qualifique, estude. O maior ativo que você deve ter antes de mudar é informação. Me lembro na época que eu cometi erros também, antes, que eu não citei aqui, que eu acabei indo para algumas fontes não fidedignas e não que me atrasaram um pouco, vamos dizer assim, no meu processo. Então, busque fontes fidedignas, pesquise, não desista do sonho, planeje-se, faça sua reserva financeira que é possível se esse realmente for o seu desejo. O que a gente tem mais visto aqui são brasileiros se dando bem aqui nos Estados Unidos. Eu não tenho um ou dois, não. Eu tenho centenas de exemplos de brasileiros arrebentando aqui mesmo, crescendo, prosperando. Aliás, os brasileiros na América estão de parabéns, porque cada vez mais estão se tornando muito relevantes, porque tem o espírito empreendedor, tem a flexibilidade do brasileiro, que não tem hora, não tem tempo, o brasileiro realmente ele vai e o americano valoriza muito isso. Então, seja, se você quiser fazer carreira, se você quiser trabalhar como empresário, tem impossibilidades. No meu exemplo, eu não imaginava que eu ia voltar para uma carreira executiva, mas aconteceu uma proposta no brainer, por que não? Estou lá. Então, é isso que é a América. Tudo aqui é muito rápido, as coisas acontecem, o que você precisa fazer é se preparar. Como dizem, os japoneses, todo o tempo, entre aspas, perdido no planejamento, é ganho na implementação. Então, quer mudar? Primeiro ponto, a decisão, eu quero mudar para os Estados Unidos. Segundo, vou planejar, vou fazer e cumprir as etapas para que eu consiga fazer isso de maneira correta. você vê que no meu caso eu levei 10 anos, gente. Não quer dizer que para você vai levar 10 anos, mas você vai se planejar, vai se organizar e com certeza você vai conseguir. Se precisar de ajuda, conte comigo, estou lá para te ajudar. E como sempre, dia, vamos de frente. Tem money agora ou não vai levar 10 anos? Abel, obrigada pela tua entrevista, foi um prazer muito grande, agradeço a você que nos acompanha aqui no nosso Alerja Entrevista. e até o próximo programa. Fiquem com Deus.